Olá, gente querida do coração verde-amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso e quero saber de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Conto com sua participação, seu comentário, sua opinião, participe também do chat ao vivo. E é importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta sexta-feira, dia 26, no aeroporto Edu Chaves, em Guaratinguetá, para participar da cerimônia de conclusão do curso de formação de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, na Escola de Especialistas de Aeronáutica de Guaratinguetá. Depois, o presidente Bolsonaro participou da cerimônia, onde fez um discurso muito emocionado e contou um pouco sobre sua história militar. Confesso que estou muito emocionado, porque nessa escola eu adentrei para prestar concurso nos idos 1972. Em 72, não fui feliz aqui. O concurso é difícil, vocês passaram por eles, a concorrência é muito grande e vai do preparo de cada um. No final daquele mesmo ano, prestei concurso para a Escola Operatória de Cadeias do Exército. Foi aprovado. Segui minha carreira. Fiz alguns cursos pelo Exército, fui zero um de dois cursos e toquei a minha vida. Quinze anos depois, entrei na política. Jamais, então, eu sonhava ser um deputado federal. Qualquer profissão é muito digna, desde que você a leve com muita responsabilidade. O futuro do Brasil está nas mãos de cada um de nós. Não vai ser um homem ou uma mulher que vai mudar o destino desse país. Será o somatório das forças e das vontades de todos nós. A nossa nação, esse preparo para o nosso futuro, está nas mãos de cada um de vocês que se formam nessa data. E de Guaratinguetá, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro, onde participou de outra cerimônia de formatura do 76º aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista. Retornar a esse ambiente, a essa casa, é de uma emoção incomensurável. Por aqui, passei por quatro anos. Rever os amigos, trocar uma ideia, relembrar passagens, realmente é marcante em nossas vidas. O tempo passou, assim como vocês, saltamos muito pela rampa. E naquele tempo já pensava, vamos um dia não só mais saltar da rampa, vamos subir a rampa do Planalto Central. Problemas aconteceram ao longo dos últimos três anos, mas permanecemos firmes na vontade de acertar e fazer o melhor para a nossa pátria. Poucas coisas nos confortavam enquanto estava na presidência. Uma delas é a certeza de ter essa tropa sempre pronta para defender a nossa liberdade, a nossa democracia e a integridade do solo brasileiro. Estamos juntos, como sempre. Esse Brasil é nosso. O Brasil pertence a esses 210 milhões de brasileiros. Ninguém tem o que nós temos. Temos tudo para sermos uma grande nação. E seremos, com a ajuda de Deus e com vocês ao nosso lado. Enquanto a nova variante do coronavírus, a partir da África do Sul, põe o mundo em alerta, ao mesmo tempo que o Brasil finalmente respira mais aliviado, sobretudo pelo sucesso de uma das maiores campanhas de vacinação do mundo e da história, superando em percentual os Estados Unidos e vários outros países, inclusive países europeus, eis que aqui governantes que determinaram o fechamento do comércio, interpelaram pessoas em vias públicas com a restrição de liberdade, entre outras ações polêmicas, agora defendem que o carnaval deve acontecer em 2022. Vale ressaltar, gente, que no momento ainda há universidades que não voltaram às aulas. Universitários parados desde o início da pandemia, sindicatos batendo o pé para adiar ainda mais a volta, mas o carnaval, este sim. Universitários podem pular, manter lojas e empregos durante a pandemia, não. Vamos fechar as lojas, fechamos lojas, fechamos empregos, não é? Com a possibilidade de deixar o trabalhador trabalhar, o empresário trabalhar com os devidos cuidados sanitários da pandemia? Não. Brigaram e obrigaram e fecharam. Mas agora com o mundo em alerta máximo novamente, bolsa caindo, você viu, dólar subindo por conta do temor de uma quarta onda e dessa nova variante que ninguém sabe direito do que de fato se trata ou vai se tratar daqui a pouco, justamente no momento em que o Brasil parece estar acima dos países que vivem esse temor agora, que a oposição, inclusive, aqui citava como exemplos para então, logo em seguida, taxar Bolsonaro de genocida. Eis que estes mesmos opositores querem o carnaval agora e defendem a realização das festas mundanas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que cancelar o carnaval hoje é incoerente. Ao jornal Folha de São Paulo, o prefeito de São Paulo, da capital de São Paulo, afirmou que vai bater o martelo mais perto da data. Anunciar agora o cancelamento pode ser por outros motivos, porque quer fazer bonito para alguém, porque não escuta a área técnica, observou o prefeito. Tecnicamente hoje é incoerente dizer que não vai ter ou dizer que vai ter com certeza. A fala de Nunes vem, nesse momento, em que 58 cidades de São Paulo decidiram, inclusive, evitar a festa devido à Covid-19 no estado. Tenho visto muitos prefeitos falarem que vai ter, que não vai ter, baseados em algo que não existe. Não tem estudo, disse Nunes. Aqui nos comentários do Foco do Brasil, por exemplo, quando falamos sobre essa questão fazer ou não fazer o carnaval, é muito fácil perceber o que a população deseja e o que é ou não incoerente. Recomendamos o prefeito a ouvir a população, o povo, de toda forma, para a oposição, é só fazer, só fazer, e depois, culpar quem? Fim da Globo. Pois é, gente, ainda não no Brasil, mesmo que muita gente torça, não é? Muitos admiram ainda, afinal, é uma das principais emissoras do mundo, a Rede Globo, não é? Pena que o talento de profissionais, não é? dos recursos humanos e técnicos da emissora, esteja sendo muito mal utilizado ao longo dos últimos anos. Mas, se não termina aqui no Brasil, é o fim da Globo, pelo menos em países da Europa. O canal Globo Internacional será desligado das operadoras de televisão de 43 países da Europa no dia 31 de dezembro de 2021, gente, e apenas Portugal permanecerá com a transmissão da emissora. O grupo de comunicação publicou uma nota oficial em suas redes sociais. Iremos mudar de casa na Europa. A Globo Internacional será desligada das operadoras de televisão na Europa, com exceção de Portugal, em 31 de dezembro de 2021, diz o anúncio. Para não ficar feio ou indicar uma falência por lá, o grupo também emitiu a justificativa. Foram 22 anos de transmissão ininterrupta no velho continente. De acordo com a emissora, trata-se de uma estratégia agora parar para expandir sua plataforma de streaming, o Globo Play, na Europa. A novidade, porém, não foi muito bem aceita entre os que tomaram conhecimento, uma vez que, a partir de 2022, os conteúdos da Globo serão pagos. Quer dizer, para assistir a Globo na Europa, o pessoal vai ter que desembolsar recursos. Você estaria de acordo? Pagar para assistir a Globo? A investigação do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, gente, na campanha eleitoral de 2018, Adélio Bispo, enfim, agora a investigação foi reaberta pela Polícia Federal. O inquérito foi retomado e podemos ter novidades, novidades importantes e sérias. O inquérito foi retomado depois do sinal verde do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, que no início do mês derrubou as restrições que travavam as apurações. Agora sim, gente, vai. A PF poderá analisar o material obtido a partir da quebra de sigilo bancário do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior. Na época do crime, ele defendeu Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada. O delegado Rodrigo Moraes Fernandes também poderá acessar o conteúdo da operação que fez buscas no escritório do advogado ainda em 2018. Na ocasião, os agentes aprenderam celular, livros, caixa, recibos e comprovantes de pagamento de honorários. No entanto, não puderam se debruçar sobre o material por decisão liminar da justiça que foi anulada no último dia 3 agora pelo TRF1. A linha de investigação retomada pela PF busca verificar se alguém pagou pelo trabalho de Zanone no caso ou se o advogado assumiu a defesa de Adélio para ganhar visibilidade. Bem, toda a transparência é necessária para o caso. Não é a questão de dizer tinha de fato, tem alguém por trás de Adélio, não é? Há um interesse, houve um interesse a um político, alguém que pagou, que bancou, há mais, enfim, por trás de Adélio. Mas, se não é esse o caso, também não é o caso de esconder, não é? De evitar o acesso. Por quê? Isso suscita interesses, não é? Isso suscita, leva a gente a dúvidas. Então, nada melhor do que essa decisão da justiça e que a Polícia Federal realize o trabalho. Se tem ou não tem gente por trás do Adélio, é uma outra história. Mas o serviço de investigação precisa trazer tudo às claras, porque o Brasil quer saber, sobretudo aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro. Evidentemente, pode ser que tenha pessoas, poderes, interesses por trás, políticos por trás, que não desejam, de fato, que a verdade plena, visível, transparente, vem à tona. Embora tenham sido algumas poucas palavras, tipo, vai nessa, sobre certa apologia, uma ideologia envolvendo o Superman, vimos que o jogador Maurício Souza foi atacado por certos mecanismos, não é? Aquela polêmica toda, mecanismos que querem mudar o mundo, como conhecemos, fazem apologias, todo tipo de coisa, não é? Vimos que no início dessa semana agora, o presidente Jair Bolsonaro chegou no Palácio da Alvorada acompanhado do jogador de vôlei Maurício Souza. O atleta e o presidente da República interagiram com apoiadores, posaram para fotos, enfim. Bom, isso foi no início da semana, mas eis que surge agora a notícia de que a apresentadora Xuxa, mais uma vez, deu os seus polêmicos pitacos. Em uma publicação da página Põe na Roda, a apresentadora ironizou dizendo que homofóbicos machistas seriam acolhidos pela família Bozo. Tá aí? Tá sem emprego? Tá sem trabalho? Tem dívidas? Seja homofóbico, seja machista, seja contra vacina, seja contra Amazônia, você encontrará um abraço amigo, um emprego na família Bozo, escreveu Xuxa atacando o presidente Bolsonaro e atacando também o atleta, não é? Ela fazendo tudo isso em alusão ao fato de Maurício ter sido demitido do Minas Tênis Clube após declarações, não é? Bem, o comentário de Xuxa foi apoiado por alguns, rebatido por outros. Uma internauta disse que a loira, ela não podia chamar o atleta de homofóbico, haja vista que homofobia é crime e que Maurício não foi preso e tampouco condenado. Pois é, é uma pena, gente, que Xuxa, que inclusive eu assistia, talvez, provavelmente, você assistia, pendeu de forma drástica pelo jeito, para o jeito hostil, desnecessário, não é? Que certamente só fará sua imagem ruir, porque por toda a projeção que a mídia deu ao seu nome ao longo das últimas décadas, certamente ela poderia se inspirar em um Roberto Carlos, por exemplo, não é? Para fazer algo de bom. ele que nunca perdeu a majestade, não é? Se esquivou de polêmicas desnecessárias, não é? Sobe o que escolher, como opinar, o que se posicionar ou não, enfim. Ou então a Xuxa poderia se inspirar, se espelhar, até mesmo em sua própria filha, que não obstante ser uma jovem ainda, de pouca idade, a Sasha demonstra muita maturidade, vive com descrição, casou e casou na igreja, tem um relacionamento com Deus, não é? Parece que aprendeu mais do que a mãe em saber que por ser filha de uma famosa, suas atitudes são observadas e podem inspirar pessoas para o bem ou para o mal. Então ela age com muita responsabilidade, a filha. agora a mãe e qual é a do deputado federal Tiririca, né? Deputado federal por São Paulo. É o parlamentar e é do PL, futuro partido do presidente Jair Bolsonaro, que menos votou a favor das pautas do governo na Câmara, segundo o levantamento do site Congresso em Foco. Desde o início do atual mandato, Tiririca votou sim em matérias de interesse do Planalto em apenas 58% das vezes. Ou seja, um outro tanto praticamente votou contra. O parlamentar que fez fama na televisão como humorista foi na contramão da bancada do PL, que seguiu o governo em 93% das votações. O PL tem a segunda bancada mais fiel a Bolsonaro, atrás apenas do PSL que votou com o governo em 95% das vezes. Segundo informa o Congresso em Foco, Tiririca votou, por exemplo, contra as privatizações dos Correios e da Eletrobras, a obrigatoriedade do voto impresso votou contra, contra o repasse de dinheiro do Fundeb a escolas religiosas e o veto aos reajustes de servidores, entre outras medidas defendidas pelo governo federal. É só mesmo o que está faltando para a era suiogêneres que estamos vivendo. O Pentágono criou nesta semana um novo escritório para rastrear e analisar fenômenos aéreos não identificados. Nova nomenclatura para os objetos voadores não identificados no espaço aéreo de uso especial dos Estados Unidos, como é designado o espaço reservado a treinamentos e outras manobras militares. O que falta, quero dizer, é que aparecer em um extraterrestre, não é mesmo? Um contato de outras galáxias, de outros planetas, outros lugares da nossa galáxia ou de outras galáxias, enfim. De uma forma geral, OVNIs, embora em sua maioria tenha uma explicação terráquea, alguns ficam sem explicação, dando margem às discussões dos extraterrestres, ETs, criaturas de outros lugares do universo. Até o momento, a vida, como conhecemos em nosso planeta, nunca foi identificada fora daqui. Mas há casos que estão vivos na imaginação popular, inclusive aqui no Brasil, como o ET de Varginha, a suposta criatura que teria aparecido em Minas Gerais. A criação do grupo de identificação e sincronização de gerenciamento de objetos aerotransportados nos Estados Unidos se dá pelo motivo de que os OVNIs representam um risco potencial para tripulações aéreas e geram preocupações quanto à segurança nacional. O novo grupo terá as atribuições de criar um sistema padrão para reportar ocorrências do tipo ao Departamento de Defesa, coletar e analisar dados operacionais de inteligência e contra-inteligência e elaborar abordagens para prevenir ou mitigar riscos representados por fenômenos aéreos não identificados, entre outras. Em junho deste ano, o escritório do diretor da Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre esses fenômenos que reuniu informações sobre OVNIs avistados por aviadores militares e que foram coletadas por sistemas considerados confiáveis pela inteligência nacional dos Estados Unidos. Bem, está aí então. Aqui no Brasil a gente não tem tido muita polêmica em relação ao assunto, nem mesmo o próprio governo tem se manifestado, muito embora tenhamos em ministério importante o Marcos Pontes, não é? Da área de ciência, tecnologia, que é um astronauta, mas pouca polêmica, poucos dados, poucas informações com referência a isso. Agora, olha a gente, a julgar pelos fatos inexplicáveis que acontecem com os políticos brasileiros, tipo aquele apartamento com milhões e milhões de dinheiro na cueca e depois a ação da justiça em dizer não, não tem porquê desconfiar, não teve crime, se não sei o que, absorve-se, não se investiga, deixa quieto, dinheiro na cueca, aos montes, não é? Coisa de louco, sem explicação, malas cheias de dinheiro sendo levadas de um lado de avenida para outro, no escritório, enfim, em apartamentos, nossa, certas decisões injustas também, da justiça contra o povo e ainda inexplicáveis contra o povo brasileiro que certos poderes tomam, seria até de se montar um grupo desses aqui no Brasil, mas não em qualquer lugar, teria que ser em Brasília para ver se não tem ETs extraterrestres infiltrados, vai que eles pensam diferentes do normal, da gente, do cidadão comum brasileiro e que para eles, por exemplo, soltar bandido é o correto, é o normal, liberar presos condenados é o normal, apunhalar o povo, cercear a liberdade é o normal, é o certo, tudo é possível nos dias atuais. O presidente Jair Bolsonaro comentou em entrevista concedida ao jornalista Luiz Ernesto Lacombe sua futura filiação ao PL. O presidente participou do programa do Lacombe e rebateu as críticas por se filiar a sigla que faz parte do chamado Centrão e disse que prefere estar neste grupo do que no Esquerdão. Já fui do PP, já fui do PTB, é um nome pejorativo que deram. Prefiro estar no Centrão do que no Esquerdão. Lá você não consegue nada de bom para o país, destacou Bolsonaro. Durante a conversa, o presidente ainda criticou o ex-ministro da Justiça, pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, e voltou a desafiar o ex-juiz, dizendo que quer vê-lo em cima de um caminhão falando para duas mil pessoas. Quero ver ele em cima de um caminhão falando para duas mil pessoas. Não consegue conversar, completou. Além de seu ex-ministro, o presidente criticou também o fato de alguns de seus ex-aliados estarem tentando apoiar suas candidaturas políticas em torno de Moro, a exemplo do general Carlos Alberto Santos Cruz, que assim como ex-juiz, se filiou ao Podemos. De acordo com Bolsonaro, essa postura parece recalque. James Bender, em seu livro How to Talk Well, publicado ainda em 1994, relata a história de um fazendeiro que cultivava milho premiado. A cada ano, ele fazia a inscrição de seu milho na feira estadual, onde ganhava uma fita azul. Um ano, um repórter de jornal o entrevistou e aprendeu algo interessante sobre como ele o cultivou. O repórter descobriu que o fazendeiro dividia sua semente de milho com seus vizinhos. Como você pode se dar ao luxo de compartilhar suas melhores sementes de milho com seus vizinhos quando eles estão competindo com o seu milho a cada ano? Perguntou o repórter. Por que, senhor? Disse o fazendeiro. Você não sabia? O vento pega o pólen do milho em maturação e o espalha de campo em campo. Se meus vizinhos cultivarem milho inferior, a polinização cruzada degradará continuamente a qualidade do meu milho. Se pretendo cultivar bom milho, devo ajudar meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele está muito ciente da conexão da vida. Seu milho não pode melhorar a menos que o milho de seu vizinho também melhore. O mesmo ocorre em outras dimensões de nossas vidas, gente. Aqueles que escolhem estar em paz devem ajudar seus vizinhos a estarem em paz. Aqueles que escolhem viver bem devem ajudar os outros a viverem bem, pois o valor de uma vida é medido pelas vidas que ela toca. e aqueles que escolhem ser felizes devem ajudar outros a encontrar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. A lição para cada um de nós é esta. Se quisermos plantar milho bom, devemos ajudar nossos vizinhos a plantar bom milho. Pense nisso. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção. Bons milhos para você no final de semana. Que Deus abençoe a você e a sua família. o 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 ou